Consegui achar um espacinho aqui atrás, beleza, tá na hora, tá na hora, é agora garoto, é agora garoto E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu primeiro draft no FIFA Eu estou muito empolgado, eu acabei de montar esse time 187 com o Iniesta, Cristiano Ronaldo, Lennon no gol O time tá maneiro, eu vou mostrar pra vocês, eu montei aí uma escalaçãozinha nice Espero que vocês gostem do vídeo, eu queria mostrar, deixa eu ver se eu consigo, ah não E aí eu deixei alguns bons jogadores na reserva, então só pra vocês terem uma noção Está aqui ó, o Dybala, o Dymaria e o Agüero, porque eu tava conversando com o Lud, o Lud me ajudou aqui bastante Ele falou, cara, entra com um time com o máximo de entrosamento, né E durante a partida você vai colocando esses jogadores que você tirou, que são muito bons, que matam o entrosamento do time Então se eu colocar o Dymaria aqui, eu mato um pouco o entrosamento, porém o Dymaria aqui vai bem, entendeu Enfim, a gente vai vendo durante a partida, mas a gente tem que entrar na partida pra jogar Eu avaliei meu time, foi na sorte, né, eu tentei montar, meu capitão foi o Cristiano Ronaldo E eu montei um time BBVA, pode ser que no próximo meu filme, né Esse aqui eu não ia gravar, eu ia só testar esse draft, mas o time ficou tão maneiro E eu gostei do meu time Falei, vamos ver o que acontece, né queridos Então vamos para a partida Taca o dedo nesse like se você quer mais draft E já deixa eu deixar um beijo pro Igor, que eu sei que você tá fazendo um trabalho excepcional nesse vídeo Porque o Igor, ele é sensacional, o Igor é amor, o Igor é vida Vambora, acha a partida e vem, cuzão Peguei um outro time aí que tem que ser o Ronaldo, o Neymar e o Messi, que arrombado Que poeza, mano Quer foder com o batalhão? Vambora, até onde será que eu chego nesse draft? Eu não sei, amigos, você vai saber em muito menos tempo do que eu com muito menos sofrimento Capiroto Verde Vou tentar jogar um primeiro tempo com esse time de entrosamento 100% E aí, na segunda metade do jogo, eu arrumo o time, certo? Vamos com calma aqui, porque, né, é só os tryhard Hum, agora deu ruim, hein, pessoal Vamos dar espaço pro menino Minha noção Caroto E atenção, o meu coração está mil, já vence Uma belíssima bola O CR já matou aquela de primeira A gente já segurou com o Jordi Alba Hum, ele tava óbvio, né Meu melhor jogador passando ali Hum, agora eu tenho um problema Agora eu tenho um problema muito Ah, o jogo travou na hora que eu não podia Calma Ai, ai, nossa, que grosseiro Que bonita bola Cristiano Ronaldo Opa, abriu Vambora Dribblei aqui também, easy Pá, garoto Se o Iniesta não abriu o placar Meu primeiro gol de um draft Meu primeiro draft Eu estou emocionadíssimo Taca o dedo nesse like se vocês querem mais drafts aqui no canal Ele vai bater Vai, filhão Foi eterno enquanto durou Foi sincero nosso amor Mas chegou ao fim Vambora, a cross segurou a bola aqui Não Ah, bati mal na bola já Cara, a hora que ele vem Eu estou jogando com uma formação aqui Que me deu só a opção de três zagueiros Aquele sorteiozinho da escalação Isso eu achei zoado Isso eu achei zoado Tipo, três formações, tá ligado? Hoje não Teres, teguem Que galera, jovens Um ataque perigosíssimo Menino Neymar com a bola Tirei Sobrou pra minha zaga Vamos que vamos Burrice Não 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 Belo passe Ronaldo Foda-se Que pena Caraca, mané Pego umas bolas tosca, né, velho? O ataque desse maluco aqui é foda É foda, velho Meu Deus do céu Oi Limpo Limpo Que bote Vai parecer uma cobra Chegando devagarzinho Ih, agora eu tenho um problema Muito sério Não pode dar espaço Pessoal Isola, vai Isola, isola Boa, garoto Caraca, mané Tomei essa falta aí Lindamente Eu nunca vou conseguir fazer Essa falta daqui Então eu não vou nem tentar, queridos Meu Deus Malandro, malandro Estamos jogando bem A nossa primeira partida de draft Que é o final do primeiro tempo E agora eu tenho como fazer Substituições É isso que eu queria Bora então Foi o seguinte Sai Correia Entra Agüero Agüero não perde gol, hein Meteu de bala Vamos pelar, mano Vamos com tudo Vamos com tudo E vamos trazer pra nenhum jogador meu Se lesionar Se não, fodeu Bola no meio Burriso Ah, décimo passo Olha aí, entrosamento Você perde entrosamento Dá nisso, pessoal Passes merda O cara pegou o melhor ataque do mundo, velho Estamos enfrentando o melhor ataque do mundo É CR, Neymar e Messi Não tem ataque mais poderoso Boa, Laporte Ah, isso aí é falta, professor Você tá brincando, velho O cara caiu Levantou a perna Picou-lhe o rodo no meu jogador Bola no meio Segurou isso GOOOOO Pro gol, garoto Agüero Não deu Calma Minha primeira partida de draft Não podia ser diferente, né, queridos? A gente tinha que enfrentar logo de cara O melhor ataque do jogo O CR tem espaço Ele bateu E ele errou E ele errou Isso valeu como um gol pra mim, garoto Melhor nem mais no posto tem espaço Teres Peguem Ah, não Deu certo Ah, não Não deu de novo Que merda, hein Puta que pariu Teres Peguem Salvo o meu time Mas Eu tava aqui segurando o X pra marcar E ele deitou essa bola aí no chão Que loucura E pedido Por que que ele deixa a gente infartar? Jogo do cacete Consegui achar um espacinho aqui atrás Beleza Tá na hora Tá na hora É agora, garoto É agora, garoto É minha vitória É minha primeira vitória no draft, queridos Eu não estou acreditando, jovens Eu não acredito que eu fiz esse gol Aos 90 minutos O nosso amiguinho lá na casa dele Ele quebrou o controle dele no meio Ele perdeu O melhor ataque do FIFA Tem mais Não acabou Draft é emoção Draft é história E eu não tenho história nenhuma Uma vitória, velho Uma vitória, velho A meta são três vitórias Três vitórias Já tá lindo Três vitórias Tá maravilhoso Beleza No elenco tá pronto A gente não vai mexer nisso aqui É ele mesmo Já entenderam Primeiro tempo entre esse timinha aí Cara, entendeu Eu só não posso tomar uma goleada no começo Mas o time tá com um entrosamento O time tá pronto aí Pra gente enfrentar esse começo Depois é aquilo, mano Não sei se o Di Maria entrou tão bem Mas o Agüero E o Di Bala Decisivos Meu adversário abandonou a partida Não, a gente acha outra Vambora Achamos mais um adversário aqui Vamos ver o que estamos enfrentando Baixíssimo entrosamento Temos aí um Messi Um Daniel Alves Que são perigosíssimos Um time com um overall Muito maneiro Com alguns jogadores muito perigosos Mas com um entrosamento Um pouco mais baixo Dá pra ir Você acredita em mim? Se você acredita Manda aí nos comentários agora Eu acredito pra Toffoli Você também olhou pro meu time Ele também não botou muita fé não Ele olhou pro meu time Falou, hum, esse time do cara aí tá mais ou menos Porque ele não sabe, amigas É que eu tenho o apoio de vocês Aqui do meu lado Eu não sabia Ah, parou no corpo, velho Parou no corpo, velho Vambora Eita, nós Caraca, o maluco É agressivíssimo, velho É agressivíssimo Aquela jogada lá na frente Eu ainda tô cismado Que tinha que ter sido um pênalti ali É verdade Hum, aí ó Aí esse é o problema, velho Se arrombado fizer isso toda hora Eu tô ferrado, mano Também o Messi vai cansar uma hora, né Se ele por acaso abrir o placar desse jeito, né Correndo, tá O Messi cansa Nenhum jogador é de ferro, não Hum Ah, oi, impedimento Não tava impedido, né, Golã? Não Caraca, velho O time embaçadíssimo Tudo bem 1x0 Calma, ainda existe esperança, jovens Caraca, malandro O cara é chatíssimo, velho O cara é chatíssimo, velho Ah Bati mal na bola Podia ter tocado ali É, ué Fudeu Dá pra ir Meu Deus Calma, eu preciso fazer um gol nesse tempo, velho Um gol No segundo tempo eu arrumo o time Bagulho É muito agressivo, velho Muito agressivo Ah, eu fiz falta, mano Cara, que pepino Que pepino, velho Errou É, tá bom Mano, não, não pode ser, velho Que desgraça, brother Que desgraça, brother Eu não podia trevar esse terceiro gol Nem fodendo É, que merda, hein Preciso de um golzinho esse tempo aqui, velho Com esse time aqui ainda Ah, mano Olha isso, velho Que cara chato, mano Eu não vou ser Eu não sei bater falta nesse jogo, não Não consegue, né Nem se o handicap me ajudasse muito Eu ia fazer essa Desculpe Tudo bem, CR A culpa não é sua, querido Eu só queria um fim Nesse primeiro tempo de merda Ele bateu um chapéu ali Ele tá me humilhando Ah, não pode ser Velho, não pode ser Velho, não daria esse espaço pro Cavani, velho Já era É o fim do primeiro draft do Patife Uma tremenda surra Que ânimo pra voltar pro segundo tempo Que ânimo que eu tenho Eu não aguento mais isso, velho Bom, pessoal Voltamos com desânimo Nas nossas cabeças O cara já começou fazendo embaixadinha no Edcampo Olha que arrombado Olha que arrombado, velho Olha como ele chega no meu jogador, brother Ele bota a mão na cara E o juiz não fala nada O juiz só fala Sigam o jogo Não consegue, né Ah, não pode ser uma coisa dessa Olha o que ele está fazendo comigo Ele quebrou Ele arrancou a perna de Cristiano Ronaldo Esse monstro que eu encontrei no foot draft Ele acabou de arrancar a perna Do meu melhor jogador Olha isso Olha como esse arrombado joga, velho É um gol É o gol de honra É o gol de honra Tem como fazer alguma coisa? Não tem Um monstro Moisés Um monstro que poderia dar um soco nesse monitor E atravessar a mão Por esses mecanismos Que me mostram tanta tristeza O FIFA não quer que eu ganhe meu primeiro draft É triste Eu peguei um cara que faz embaixadinha com goleiro Esse cara está me tirando Ele pausou o jogo em 82 minutos Ele vai fazer uma substituição? Uma substituição Um jogo que está 5x1 Uma substituição Um jogo que já está finalizado Olha a tortura Esse é o FIFA, amigos Esse é o FIFA que você e eu conhecemos No mesmo vídeo que a gente teve a minha primeira vitória no draft A gente teve a minha primeira derrota Minha primeira humilhação no draft 5x2, querido Não comemora, não Comemora, não Vambora, vambora Ah Tem muito o que fazer, mas não O cara está tentando me mandar chapeuzinho Não Um ser repulsivo Pensei que daria Pensei que daria, jovens Mas não dá Eu não consigo pegar nem o zagueiro certo Ele fez mais um É 6x2 Foi uma pá de terra em cima do meu caixão Ele fez uma vagina para o céu Meus jogadores estão humilhados Esse elenco dificilmente se formará novamente E foi assim uma derrota triste Mas ainda não acabou Temos, ganhamos um pacote A gente não ganha um pacote Quando a gente ganha um jogo Eu acho que eu ganho um pacote A gente tentou, né, jovens É triste Foi muito triste Mas foi maneiro Foi divertido Não dá para negar Eu acho que eu ganho um pacote Eu quero só ter certeza O de bala é foda, hein Que jogador, rapaz Meu Deus Eu acho que é um pacote de ouro, né Um negócio É uma vergonhinha Um pacote ouro premium Dois pacotes ouro premium E um pacote prata de jogadores Nada demais Temos aí dois pacotes ouro premium Não deu lag Não é walkout Um jogador normal Um carry Que um bom jogador Nada demais também Nosso último prêmio do draft Bom, queridos Estamos terminando por aqui esse vídeo Se você gostou Deixe o seu like Muito obrigado Por ter assistido até aqui No primeiro draft Teremos muitos outros pela frente Muito obrigado Tamo junto Um beijo E tchau